Afinal de contas, dá ou não dá pra gente divulgar um mangá pela capa? Ah, meu querido, dá sim, e eu faço isso bastante. Analisem aqui comigo, vamos lá. Imagine uma banca de jornal com uma prateleira cheia de mangás. Imaginem que tem 20 mangás nessa prateleira. Você tem dinheiro pra comprar apenas um mangá. Ou seja, cada mangá tem que se esforçar ali na prateleira pra chamar a sua atenção. E como é que ele vai fazer isso? Simples, através da capa. Então a gente já meio que respondeu essa pergunta. Hoje em dia, a concorrência tá muito acirrada, né? Com tantos títulos na prateleira e pouca grana pra comprar tudo que a gente quer. Então a gente tem que escolher muito bem. Eu sou uma pessoa que julga, sim, pela capa. É claro que a capa não vai ser o fator decisivo pra eu comprar determinado produto. Mas é um ponto muitíssimo importante. Não só porque eu trabalhei ou trabalho com design, mas porque, gente, a gente quer ver uma coisa bem bonita, uma coisa bem feita. E hoje em dia, cada vez mais, por conta dessa concorrência, uma coisa chamada identidade visual é cada vez mais importante no mercado em que a gente vive. O que é a identidade visual? Identidade visual é um conjunto de elementos que vão expressar uma ideia, vão expressar as características, a pegada daquela história, vamos assim dizer, né? Vamos ver se consigo explicar pra vocês. Por exemplo, vocês não vão ver uma capa de um mangá de terror com uma letra pink, rosinha, porque não combina, não faz sentido. Uma letra pink e rosinha não expressa o suspense e o medo de uma história de terror. A não ser que seja, sei lá, um coelhinho pink assassino. Talvez. E ainda assim pode ter certeza que essa letra pink estaria suja de sangue. Sinceramente, não entra na minha cabeça essa coisa que as editoras fazem em alguns títulos, da contracapa parecer capa, e a contracapa ter uma ilustração maior e mais preenchida que a capa, e por aí vai. E eu falo, gente, não tem nada como dizendo aqui. A contracapa é uma cor, a capa é outra. Eu acho horrível e tal. Eu, sinceramente, acho muito feio. Eu, sinceramente, acho que eu prefiro capa espelhada do que essas contracapas maiores do que a capa, sabe? Eu acho que fica muito nada a ver. Confesso que em alguns mangás eu olhei a capa, me apaixonei, e antes mesmo de procurar uma resenha, antes mesmo de ler, eu tenho alguns exemplos aqui. Vejam só, The Wedding Nive é um título que quando eu bati o olho eu falei, eu preciso comprar este mangá. Porque, gente, vamos combinar, né? Isso sim é uma identidade visual bem leve, faz muito meu gosto, tem uma tipografia bem leve, fundo branco, eu gosto de coisas bem clean, eu gosto de coisas bem minimalistas e por aí vai. A contracapa parece uma contracapa, tá? Ok? Outro mangá também que eu me apaixonei pela capa foi Orange. Vejam só que bacana. Também bem colorida, bem mais divertida, bem mais romantizada. Então aqui a gente já consegue ver alguns exemplos de identidade visual. Nesse aqui, The Wedding Nive, você já consegue ver que é um mangá um pouco mais sério, um pouco mais sóbrio, um pouco mais dramático, né? Uma coisa um pouco que provavelmente envolve relações e por aí vai, uma coisa mais adulta, mais séria. Aqui a gente já vê que é um pouco mais juvenil por conta das cores, a gente já vê que é uma coisa mais divertida, né? Mais romantizada e por aí vai. E vocês querem um exemplo ótimo da importância de uma capa? É o fato de eu ter me interessado novamente em ler Tokyo Ghoul, gente. Vocês lembram que eu tinha parado de ler Tokyo Ghoul, acho que no volume 4? E aí chegou a capa do volume 6, eu gostei. Do volume 6, 7, 8 eu olhei e falei, opa, isso aqui tá ficando interessante. Talvez a história esteja ficando melhor. Ou seja, Tokyo Ghoul me ganhou de novo, eu vou voltar a ler sim, não tenho data pra colocar no vídeo de leituras, mas eu vou voltar a ler Tokyo Ghoul por conta da capa. E aí? Então vocês conseguem ver a importância da capa na identidade visual de um produto na hora de mostrar o que ele tá fazendo ali na prateleira e o que ele pode te proporcionar pra você como leitor? Até porque, né gente, a gente tá falando de mangá, que é um produto que contém desenhos dentro, em suas páginas. Então a capa, ela teve uma ilustração que foi feita exclusivamente pra estar ali, ou seja, ela foi pensada, ela foi bolada, ela faz parte, né, da obra como um todo, da obra mangá. É claro que alguns títulos que eu amo hoje em dia tem capas ridículas, mas... Mas eu já conhecia mais ou menos a história, eu era de um gênero que eu tenho muito interesse, né, e isso ajudou, porque se dependesse da capa na prateleira da livraria, meu querido, não ia dar certo, não. E hoje em dia tem saído muitas capas bonitas, na minha opinião, Então é claro que algumas ainda estão dando uma pecada, mas, né, fazer o quê? A gente não toma conta disso. E a pergunta então que não quer calar, a capa é um elemento muito importante pra vocês antes de comprar o mangá ou não? Pra mim é. Bastante. Enfim, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades, e de me seguir nas redes sociais aqui do lado, ok? Capitão Niguiri mais uma vez, agradeço a atenção de todo mundo, nos vemos no próximo vídeo, câmbio e desligou!